Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTube, olha só, estamos de volta com mais um vídeo aqui pra vocês galera E dessa vez cara, como vocês gostam tanto de dancinhas do TikTok Hoje eu trouxe a minha namorada pra fazer dancinhas em casal do TikTok aqui Então já deixa um gostei nesse vídeo aí, se inscreve também caso você ainda não seja inscrito Tem vários outros vídeos aqui de TikTok, de trollagem, de vida de modelo Então aproveitem e acesse aqui o canal também Tamo junto e olha só É o seguinte, a gente vai fazer as dancinhas e se vocês quiserem aprender, lógico, a gente treinou algumas antes Porque nem todas são muito fáceis, tá? Então a gente deu uma ensaiadinha, mas a gente ainda vai errar, eu acho alguma, né? Você vai errar Você também errou bastante, vai Bom, só que assim, se vocês quiserem aprender bem direitinho Tem uma configuração aqui no próprio YouTube que você coloca a velocidade em câmera lenta E aí foi assim que a gente aprendeu também as dancinhas, então lá no TikTok Então você pode colocar aqui em câmera lenta que aí você vai aprender todas as dancinhas junto com a gente, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo Só que olha só, a gente vai fazer as dancinhas e vocês não vão ver elas com o mesmo áudio que é no tempo da dancinha Vocês vão ver ela, só que tipo assim, se vocês quiserem ver o áudio original, vocês vão lá no TikTok e tem o áudio original dela, entendeu? Porque senão o YouTube corta o meu vídeo aqui, beleza? Então vamos lá pra primeira dancinha em casal Ah, deu certo, deu certo Porque não precisa ser no tempo, entendeu? Tô com outra música aí pra vocês, mas na verdade tinha uma música que tinha que ser mais ou menos no tempo da música Mas vocês entenderam mais ou menos com o que é, vai Vamos fazer assim a música Um, dois, três, cinco, seis, sete e oito Beijinho, volta e gira Então essa é a dancinha E se vocês quiserem aprender melhor ela, coloquem câmera lenta aqui pra aprender essa dancinha junto em casal Beleza? Vamos pra próxima? Então vambora pra essa dancinha aqui Essa é coreografada, hein? Essa tem que ensaiar mesmo, pode ser Vai Pronto? Três e... Ah! Olha lá, já errou, já errou Vai, de novo Três e... Ah, era aqui, né? É isso, essa é a dancinha mais difícil, meu parceiro E vamos pra próxima dancinha Nossa, qual que a gente faz? Vamos fazer essa próxima? Vai Tá, essa próxima vai ser uma dancinha mesmo do Tik Tok Então ela é com a musiquinha coreografada e tudo mais Então, é... Essa ela sempre vai errar Essa eu não vou, vai Conseguimos Beleza galera, essa foi a terceira dancinha, né? Dancinha de Tik Tok Agora vamos para a quarta, que é essa daqui... Ah, tá! A quarta eu lembrei. A quarta vai ser tipo assim, o seu último movimento é o meu primeiro movimento. E aí, tipo assim, pode ser uma coisa que dura eternamente até alguém errar, entendeu? Por exemplo assim, ó... Ah, você fez... Você fez assim e depois assim. Aí eu vou ter que começar assim e depois fazer um outro movimento. Cada um faz dois, aí você começa assim. Entendeu? Que foi? Vai! Ah, você errou! Não, você parou. De novo, mais uma, mais uma. Agora você começa, você começa, vai! Agora eu começo. Seu último é o meu primeiro, vai! O que é? Isso não é uma dança! Não tá saindo uma coreografia! Bom, vocês entenderam como que é a brincadeira. Vocês entenderam o que é. Vocês vão fazendo aí e brinquem aí vocês também. Porque é uma dancinha de casal, querido ou não. Você faz o... O meu último movimento vai ser o primeiro dela e o último dela é o meu primeiro. Agora uma musiquinha que tá bombando muito, que é a... E aí a gente vai fazer essa coreografia juntos. Vamos? Vamos? Vamos! Então vamos! Ah, eu acho que foi! Vamos fazer mais uma pra garantir. Tá. Eu acho que eu consegui. Vamos fazer mais uma, vai! Agora foi! Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dancinhas de casal do Tik Tok. Comenta aqui se você gostou, se você vai fazer, se você já sabe fazer alguma delas também. Porque eu sei que tem gente aqui que sabe várias coreografias do Tik Tok também. Então é isso. Deixa um gostei nesse vídeo. Se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Comenta aqui outras dicas também de dancinhas que vocês querem que a gente faça algum outro desafio de casal. Sei lá, enfim. Tamo junto. Obrigado pelo carinho e pela audiência mais uma vez. Pode pagar mais! Valeu! Tchau!